Oi gente, estou de volta no nosso programa Trocando Ideias com você, conversando, trocando ideias, esclarecendo, nos iluminando, não é? Nesse tema tão importante que é o Ano Santo da Misericórdia. No dia 8 de dezembro do mês passado, no final do ano, o Santo Padre, o Papa Francisco, iniciou então para toda a igreja, para o mundo inteiro, esse Ano Santo da Misericórdia. Nós estamos aqui no terceiro bloco do nosso programa Trocando Ideias, conversando e muitas questões, dúvidas já foram esclarecidas e tem outras para se esclarecerem também, tá certo? Mas eu quero lembrar que neste final de semana agora, este final de semana agora, nós temos acampamento para a família aqui na Canção Nova. Então, alô você papai, alô você mamãe, alô você filhos, venham aqui para a Canção Nova, tá? O acampamento começa na sexta, vai sábado, domingo, nós teremos a presença do nosso querido padre Cris, a Xancay, nós teremos a presença aqui, olha que beleza, gente, do Jimmy e da Benê, do Menando e da Simone, casais, a Canção Nova. Teremos um show com o Dunga, com a Juliana de Paula, com o Márcio Tudeschini e o melhor, nós teremos a sua presença para nós realmente orarmos pela sua família. O tema hoje, o tema melhor do acampamento é hoje, a salvação entrou na sua casa, ok? Neste final de semana, nós esperamos você para o acampamento para famílias aqui na Canção Nova. Eu estou aqui na plateia, porque tem gente na plateia que quer fazer perguntas para os padres que estão participando aqui do nosso programa. Muito bem, fala seu nome para nós, querida. Meu nome é Silvia. A Silvia é de onde? Sou de São Paulo. Que coisa boa, a Silvia vem sempre aqui na Canção Nova. Sim, eu sou a mãe da missionária, né? A mãe da missionária, que está bem ali do outro lado. A senhora pergunta igual ela também? Não, mas eu ganho de perguntar. Então vamos lá, para quem a senhora quer perguntar? Então, Padre Márcio, o primeiro, né? O Padre Márcio, desde que saiu o livrinho da bula, né? Que a gente acha já estranho a bula, é uma receita, né? Muito bem, uma receita. É, que a gente vê em remédios. E hoje, quando o Padre Roger falou daquele livrinho do entendimento do ano da misericórdia, qual é a diferença, qual é a diferença dos dois, da bula e desse livrinho do entendimento? Que é o livrinho que o Padre Márcio lançou. Isso, do seu livro. Mostra o livrinho aí. Isso, do Padre Márcio. Isso. Bom, a bula, dá para entender dessa forma, como a senhora falou, né? Uma receita, né? Porque não é um documento extenso, né? Esse que o Papa escreveu. Então, por isso ele usa esse termo também de bula. E, no livro, eu tentei reunir alguns outros documentos. Por exemplo, tem um trecho aqui que eu falo sobre a indulgência. Na bula, cita a indulgência, né? Não fala, como acabei de explicar também no outro bloco, sobre a indulgência. A bula não fala do histórico também do ano jubilar. E no livreto, fala sobre o histórico do ano jubilar. Na bula, não fala sobre, concretamente, as obras de misericórdia. No livreto, eu tento falar sobre as obras de misericórdia. Eles me usam um pouco mais. E também no livro, os peregrinos que vierem aqui para a Cachoeira Paulista, eu coloquei alguns pontos, né? Que já existem, na verdade, aqui na Chácara de Santa Cruz, como pontos de peregrinação. Então, por exemplo, o ponto do cruzeiro. Eu posso fazer uma breve meditação ali e fazer o caminho até o santuário. E, nesse caminho, faço essa reflexão sobre a misericórdia de Deus. A ermida, a mãe rainha, é um outro ponto muito visitado aqui, um ponto de oração. Faço a minha oração ali e vou até o santuário em peregrinação. Então, o livreto traz mais esses detalhes, digamos assim. É que, na verdade, a bula é um documento oficial, né? Foi o Papa que escreveu e assim por diante. E o livreto do Padre Márcio, esse livro aqui, está esmiuçando para nós, não é? Está de uma forma muito didática, simples e catequética, nos ajudando a viver esse ano da misericórdia. E, é claro que tem citações da bula aqui também. Da bula do Papa. Resumindo, a bula está aqui dentro, tá? A gente não vai, se não vai comprar a bula, a bula está aqui dentro, esmiuçando como é que nós podemos colocar em prática aquilo que o Papa escreveu para nós na bula, o rosto da misericórdia. Muito bem, Aline, já que a sua mãe perguntou, agora é a vez da filha, né? Vamos lá, qual que é a próxima pergunta, querida? Padre, alguns internautas estão fazendo a mesma pergunta, né? Como a Mariana de São Paulo e a Zonete Silva. Eles perguntam sobre aqueles que, por alguma razão, não podem comungar ou que não fizeram a primeira comunhão. Essas pessoas podem lucrar em indulgências? Eu gostaria de responder essa pergunta, falando um pouco sobre aquilo que está escrito na bula. A bula diz assim para nós, misericórdia é o caminho que Deus, é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração a esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Veja, o Papa mesmo responde essa pergunta, porque, na verdade, esse ano da misericórdia, a porta santa, e tudo aquilo que possa derivar disso, não é exclusivo, não é uma exclusão, mas, ao contrário, uma inclusão. Todos são convidados para passar na porta santa. Lógico, existem algumas condições, como você mesmo disse, onde a pessoa não vai poder comungar, fazer aquela comunhão na missa, isto é, receber o corpo de Deus, existe ainda essa condição. A igreja não abriu mão disso, não é? Isso ainda acontece nos dias de hoje para alguns casos. Ok? Mas a porta santa, ela está aberta para todas as pessoas. O que precisa para passar na porta santa? Precisa que eu queira, do fundo do meu coração. E o que é isso? É ter um desejo profundo de conversão. Eu tenho esse desejo profundo de conversão? Talvez eu não tenha aqueles requisitos todos que eu poderia imaginar que eu deveria ter. Pois bem, eu posso, mesmo assim, diz o Santo Padre e o Papa, na bula, passar pela porta santa. Agora, a pessoa vai lucrar em indulgência ou não? Eu vou dizer assim, eu não consigo responder isso, não é? O itinerário para se lucrar é esse que já existe. Mas, com certeza, eu acredito, não é? Que as graças desse ano da misericórdia e a graça de passar ali pela porta santa, com certeza, nosso Senhor vai conceder a todo aquele que de coração passar por ali. Os requisitos para se lucrar são esses, não é? Puxa, Padre, eu estou numa condição que eu não posso confessar, eu não posso comungar, então, eu não vou lucrar. Mas, eu acredito e, com certeza, você vai lucrar, sim, graças deste ano da misericórdia e você pode, sim, fazer a experiência da misericórdia. Eu não posso confessar, não posso comungar, mas eu posso passar pela porta santa e com esse desejo profundo de conversão e, quem sabe, quem sabe, né? Passando pela porta santa, com esse desejo, quem sabe eu não posso regularizar, então, a minha situação também. Bom, digamos assim, Padre, não tem jeito mesmo, já tenho filhos, né? O meu primeiro casamento foi válido mesmo, não tem jeito. Meu irmão, não tem problema. Faça essa experiência da misericórdia e deseje, do fundo do coração, participar desse momento, desse ano santo. Reza ali, de coração contrito, Senhor, é essa a minha situação. Eu sei que essas graças aqui, especificamente, eu não posso lucrar, não posso ganhar, mas eu tenho certeza que o Senhor tem outras graças para mim. Então, faça, sim, essa experiência da misericórdia. Ô, Padre, e tem uma coisa que é muito importante dizer ao seu coração. A maior indulgência que o ano da misericórdia concede a alguém é a indulgência de ter um coração misericordioso. E esse coração misericordioso, todos podem alcançar. Agora, de repente, você é aquela pessoa toda santa, você pode comungar, você pode tudo, né? Vai lá, confessa direitinho. Mas não alcançou um coração misericordioso. E aí, o que valeu para você? Então, o que o Papa está nos dizendo é que todos nós podemos alcançar um coração misericordioso. Independente da sua condição, independente da sua história, o que você viveu. Sabe, quem sabe, de verdade, o que aconteceu, o que se passa com você, é esse Pai misericordioso. Então, todos. É por isso que o Papa fez questão, até quem está na prisão, cometer, vamos dizer, o maior crime da humanidade. Se abrir o coração, pode experimentar a misericórdia de Deus. Ninguém, nem o Papa, nem o Padre, pode segurar o coração misericordioso de Deus. Deus está escancarando o coração, agora é preciso que você também escancare o seu para que você faça essa experiência. Então, não se esqueça, a grande indulgência que você vai alcançar e que não vai ser negada a ninguém é ter um coração misericordioso. vai ser ruim, é o ano passar, terminar, e o nosso coração continuar duro, fechado, do mesmo jeito. Isso que não pode acontecer. Bom, vamos para a próxima pergunta. Padre, a Grazi Câmara nos escreveu assim, como saberei se o falecido por quem estou rezando está no purgatório? Se a alma já se salvou ou se está no inferno, a indulgência que ofereci é desperdiçada? Bom, não tem, não existe um manual que responde essa pergunta aí, mas vamos usar assim, vamos tentar usar a lógica nossa humana aqui, né, e é claro, tentar pensar esse mundo espiritual. Bom, aquela pessoa por quem eu rezei já está no céu. Bom, eu realizei aquele sacrifício, eu realizei e pedi a conversão, a minha conversão, a conversão daquela pessoa, que ela fosse para o céu. Bom, primeiro já valeu para você, né, porque você fez esse caminho, teve essa intenção, digamos assim. Agora, no mundo espiritual, se aquela pessoa ali já está salva, quem sabe uma outra pessoa, então, que está necessitada vai alcançar essa graça, né, então não tem problema se já rezou, se não rezou, se já rezou, acho que melhor ainda, né, mas se não rezou, né, Deus tem o seu jeito, né, Deus tem a sua maneira, né, de salvar as pessoas. Bom, aquela pessoa já foi salva, então, quem sabe, pode ir para uma outra pessoa. Padre, não, e é melhor ainda o seguinte, se aquela pessoa foi salva, ela lá do céu vai mandar mais graça para mim, né, já está santa, já está junto de Deus, né, então a gente sai até mais no lucro, pode ter certeza. Desculpa, padre, pode continuar. Mas é isso mesmo, né, eu acredito que não é perdido, né, aquilo que você fez. E volto a dizer, principalmente para você, né, porque se eu fiz esse caminho de buscar a conversão, né, de buscar a confissão, fiz a penitência, fiz essa peregrinação, rezei pela pessoa, valeu antes de tudo para mim, porque a conversão, antes de tudo, é para mim, porque não adianta eu seguir esses passos, e infelizmente muitos de nós até seguimos esses passos, mas o coração continua ainda, né, sem a conversão verdadeira, sem Deus, né, então, que seja antes de tudo isso, eu faço esse caminho, a conversão é para mim, e eu lucro essa indulgência para esse falecido ou para aquele outro, né, isso aí também, claro, é importante, mas o mais importante é isso, é a minha caminhada de conversão, eu lucrei para aquela pessoa bacana, beleza, bom, ela já está no céu, mais graças para ela, ela intercede então por nós, já é santa, e tudo mais, que salve mais pessoas ainda, né, do purgatório. Coisa boa, Aline, a próxima pergunta querida. É mais uma participação de Joinville, é da Maria Ster dessa vez, e ela gostaria de saber, por quanto tempo pode-se estar em estado de graça, ou seja, quanto tempo entre uma confissão e outra, para estar em estado de graça, e obter a indulgência? Esta é uma ótima pergunta, sabe por quê? Porque aqui na Canção Nova, nós somos limitados, no que diz respeito a atender a confissão do povo que nos procuram. Muitas pessoas vêm, tem acampamento aqui, tem encontro que são 70 mil pessoas, imagina, nós somos poucos padres aqui para atender tanta gente. As indulgências, elas podem ser lucradas da seguinte forma, você faz tudo isso que o padre pediu para que seja feito, e talvez naquele dia eu não consiga ser atendido em confissão. Nós temos até uma semana para ainda ser atendido em confissão, lucrar tudo aquilo que fizemos até uma semana atrás. Isso é uma grande graça, não é, padre? Porque, às vezes, isso pode deixar a minha cabeça meio confusa. Nossa, mas eu vim aqui, fiz tudo direitinho. Mas não fui atendido na confissão. Não fui atendido. O padre Márcio não me atendeu. Padre Evandro não deu conta de atender mais de 200 pessoas, realmente não dei conta, não vou dar conta, mas você pode confessar em outro lugar, em outro santuário, na sua paróquia. O mais importante é estar querendo, né? Se esforçando para manter-se em estado de graça. Muito bem. E, claro, né? A pessoa confessou naqueles dias. Não precisa, a não ser que tenha um pecado grave, né? Então, a regra também é essa. Claro, cometer o pecado grave não está bem, não está em estado de graça para poder lucrar a indulgência. Então, busque tão logo a confissão, se possível, confessa ali. Se não, faça isso, né? Dentro daqueles dias, busque a confissão. É, nós não podemos também viver esse outro extremo, né, gente? Tem gente que mal consegue fazer uma confissão por ano, tem gente que quer confessar todo dia, né? Também nós não podemos cair esse outro extremo, não. A gente tem que, na verdade, saborear a graça recebida, porque hoje eu me confessei, Deus me deu essa graça, eu vou lutar para ficar no estado de graça. Óbvio que todo mundo tem suas fragilidades e assim por diante, mas não podemos ficar obcecados também, não. Não, agora tem que me confessar de novo, né? Não. Até porque nós precisamos permitir que outras pessoas cheguem ao sacramento da confissão, ao sacramento da misericórdia. Olha, Deus tem sido muito bom para conosco, porque quando o sacramento da confissão começou a ser exercido na igreja, a pessoa podia se confessar uma vez na vida, né? Depois se estender um pouco mais, aí hoje, porque pode sempre, as pessoas acabam abusando também, né? Não, eu vou confessar hoje. Não, amanhã eu vou de novo. Não. Viva a graça da confissão. Fez esse esforço, pegou a fila, foi lá se confessar, agora eu vou lutar para que a graça seja conservada aqui no meu coração. Eu acho tão bonito, Padre Roger, né? As pessoas que vêm até aqui, e a gente pergunta, né? Quanto tempo não confessa? Dez anos. Falei, nossa senhora, maravilha, que beleza. Seja bem-vindo, né? Gente que, quanto tempo não confessa? Quarenta anos. Falei, meu Deus do céu, não tem igreja perto de casa, não? Claro, né? Estou brincando. Mas é tão bonito, né? Ver que as pessoas são tocadas, né? Numa pregação, numa palestra, né? E que vêm para cá com esse desejo. Ó, Padre, faz muito tempo que eu não confesso. E eu falo assim, né? E é claro, nosso Senhor nos ensina isso, né? Olha, a misericórdia realmente é para você, e ela é grande, e ela apaga todos esses pecados que você vem confessar aqui. Então, eu vibro bastante também quando vem essas pessoas, né? Que dez anos, trinta anos, quarenta anos, né? Eu nem tinha nascido ainda, a pessoa nem confessou esse tempo todo, né? Então, eu vibro bastante também com essas pessoas, que faz muito tempo que não confessam. Agora, é importante lembrar que a graça que o Padre aqui da Canção Nova tem, o Padre lá do Santuário de Aparecida tem, ou o Padre lá de Roma tem, é a mesma graça que o Padre da sua paróquia tem. Porque, às vezes, é ruim a pessoa. Ah, Padre, eu consigo para a minha paróquia, mas acho que não é a mesma coisa. Não, minha filha, não, não, já para por aí. Você já está cometendo um pecado mais grave ainda, tá? É importante você lembrar que o sacramento não é eu, nem ele, que temos a graça de perdoar. Só quem perdoa os pecados é Deus, né? Cada Padre... Vou confessar de novo, Padre. Vou confessar de novo. Não, aí já não... Não vamos cometer sacrilégios, tá? Quem perdoa os nossos pecados é somente Deus. Padre é um instrumento. Aí, o julgamento, se o Padre é bom ou não é, quem faz é Deus. Agora, a graça, Deus dá para quem recorre a Ele, tá bom? Então, vamos aproveitar aí essa graça. Aline, a próxima pergunta, querida. A próxima foi feita pela Bernadette, da cidade do Porto, no Piauí. Ela pergunta, as indulgências neste ano da misericórdia só podem ser adquiridas indo a um santuário? E as orientações que estão no manual das indulgências, como era antes do ano santo, ainda ficam valendo? Claro que continua valendo. Continua valendo. Por exemplo, no dia 2 de novembro, foi finados. E, nesse dia, é só para os falecidos. Não é para quem está oferecendo, para eu, que estou vivo, digamos assim. Eu vou lá e vou rezar para o... Não. Nesse dia, é para os falecidos. Então, continua valendo, por exemplo, dos falecidos. Continua valendo aquilo que está no manual de instruções para se lucrar as indulgências. Qual que foi o restante mesmo da pergunta? Se as outras indulgências ainda ficam valendo a partir deste ano santo. Ficam valendo. Ah, sim, a respeito do santuário. Se é só no santuário que eu lucro a indulgência. Não. No cemitério, eu posso lucrar a indulgência. Nas catedrais, eu posso lucrar a indulgência. Quando eu faço um momento de adoração... Em qualquer igreja. Em qualquer igreja, posso lucrar a indulgência também. Então, assim, continua valendo tudo aquilo que a igreja já ensinava. E o acréscimo é esse. São as catedrais. São alguns santuários. E a novidade também é quando eu realizo uma obra de misericórdia, também lucro a indulgência plenária. Ô padre, era até bom a gente frisar um pouquinho aqui essa questão que o senhor mencionou agora, que foi o último ponto. Porque o ponto que nós demos menos atenção é a questão das obras de misericórdia. Nós achamos que somente aquilo que espiritualmente fazemos, que é rezar, adoração, santismo, sacramento, terça e assim por diante. E o mundo hoje carece demais de corações misericordiosos. Aquelas sete obras de misericórdia espirituais e as sete obras de misericórdia corporais, eu até aconselho. Seria tão bom se em cada casa, em cada família, aquilo tivesse por escrito. Se colocasse na porta da geladeira, na porta da casa, era importante que a família se reunisse e tivesse um propósito. Gente, a nossa família vai se converter para a misericórdia. Como é que nós podemos se converter para a misericórdia? Gente, desculpa, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, visitar quem está na prisão, ir no hospital. Desculpe, é impossível uma pessoa ir para um hospital e não se converter lá. Eu lembro que sábado agora eu precisei visitar um amigo meu que estava ali em coma. O hospital choca a gente, mas a gente toca na nossa própria miséria humana. Então eu digo, nós temos nesse ano da misericórdia muitas oportunidades de tocar em coisas que muitas vezes estão sendo deixadas de lado, melhor dizendo, e que o nosso coração precisa se converter. Então aquilo que o Papa chama a atenção, anota, pega sete obras de misericórdia espirituais, e corporais, e faça isso como um propósito de vida. Você vai ver como o meu, o seu, o nosso coração ficará muito mais misericordioso. Aliminado a tempo, uma pergunta ainda, querida. Vamos lá? A Erika Simões, de São José dos Campos, nos escreveu assim, ouço muita gente que entende a indulgência como troca de algo pelo perdão de Deus. Como esclarecer melhor essa concepção? E aí, meu padre Evandro? Com Deus a gente não faz troca, não faz permuta, mas tudo é bênção, tudo é graça, né? Então se eu já, meu interior, já vou com essa predisposição, olha, eu vou dar isso e aí quem sabe eu lucro aquilo, já começou errado, já está errada a situação. Aqui a situação é graça, e para receber graça, quanto mais em estado de graça, melhor. Isso não significa dizer que eu não vou receber graça, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Ok, a gente acabou de falar sobre esse ponto, né? Uma pessoa que não pode fazer tudo aquilo que ela precisa fazer para ganhar indulgência, para lucrar as indulgências plenárias através da porta santa, ela continua lucrando indulgência, melhor, desculpa, continua lucrando graças de uma forma que a gente não vai saber como explicar, mas que vai receber, vai. Tem muito mistério no que diz respeito a Deus. A gente não vai conseguir explicar direitinho tudo aquilo que é mistério. Mistério é mistério. Pois bem, o que a gente pode fazer é colocar em dinamismo a nossa fé. Como anda a minha fé? Que qualidade de fé eu tenho colocado em todas as coisas que eu tenho feito? Veja, o ano da misericórdia é um ano que precisa estar dentro do nosso coração como que acesa uma luz. Agora chegou a hora da fé. É importante a gente estar sempre com esse olhar. Fé, misericórdia, amor e caridade. Assim a gente vai conseguir viver bem. Mas permuta, troca, negociata ou mercantilismo, isso não vem da paz de Deus. Muito bom, padre. Próxima pergunta, Aline. Padre, a próxima pergunta é da Mariana. Ela disse que sua mãe tenta entrar em estado de graça através da confissão diretamente com Deus. E certa vez um sacerdote a orientou a fazer dessa maneira. Como lucrar a indulgência fazendo a confissão dessa forma? Há validade? Bom, digamos assim, a regra é de que se faça a confissão sacramental. E como é que eu tenho certeza que Deus me perdoa? É através do sacramento da confissão. Não tem outro jeito. Então, eu preciso buscar a confissão. E a igreja nos diz que pelo menos a gente busca uma vez por ano a confissão. É válido eu vou lá, participo da Santa Missa e com o coração contrito, vou lá e rezo, peço perdão a Deus. Beleza. Vale? Deus me perdoou? Bom, eu não sei dizer. Vou te dizer se Deus te perdoou ou não. Mas, de maneira concreta, como é que eu sei que Deus me perdoou? Através do sacramento da reconciliação. Ali eu tenho certeza que Deus me escutou através do instrumento que é o sacerdote. Porque a absolvição, de fato, é algo sacramental, onde Deus vai realmente entrar no nosso coração. Gente, o programa está bom demais. Eu até digo que a gente vai promover outros programas nesse ano da misericórdia, voltado para esse tema. A misericórdia, onde a misericórdia, porque são muitos os desdobramentos, tá? Eu só encerro agradecendo aqui, meus queridos padres, a participação assim tão produtiva, frutuosa, de vocês aqui no programa. Meu, muito obrigado. Uma alegria. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam pela TV, a vocês que estão aqui, todos os participantes. E eu só queria dizer uma última coisa, que o Santuário do Pai das Misericórdias, ele está preparando algumas atividades para esse ano do jubileu da misericórdia, o ano da misericórdia. Então, fique atento, de vez em quando entre no site lá do Santuário. PaiDasMisericórdias.com Isso, vai ter novidades, já sexta-feira agora, posso contar, padre? Pode. Vou contar, tá? Não, não porque o nosso tempo está limitado. Não porque o nosso tempo está limitado mesmo, nós já temos um outro programa. Então, fique com gostinho de quero mais. Fique com gostinho de quero mais. Padre Márcio, o nosso muito obrigado ao senhor. Agradeço. Deus abençoe. Um abraço para todos que nos acompanharam. Aline, Deus te abençoe. Amém, padre. São todos que estão aí, tá, querida? Vamos sim. Gente, obrigado a você que está na plateia, obrigado a você que veio de coração. E cinco obrigados por todos os amizados conosco. É uma alegria imensa levar você a mais um programa Trocando Ideias. Deus abençoe você. Obrigada. Coincendo Ideias. Obrigada. Obrigada.